Olá pessoal e o vídeo de hoje que eu trouxe aqui no canal para vocês é um pouco diferente hoje eu vou mostrar sobre este sapato primeiramente gente eu não estou aqui fazendo propaganda deste sapato e sim eu estou dando uma dica eu e o Josinayla Matias no meu dia a dia de trabalho estou dando uma dica para vocês da área da saúde ou pessoas que trabalham em outras áreas que passam muito tempo em pé andam muito dentro do seu ambiente de trabalho então aqui eu trouxe este sapato para mostrar para vocês que eu indico muito para meus colegas profissionais de saúde este sapato super confortável do nosso dia a dia gente ninguém merece estar um plantão assim de 12 horas 24 horas a gente está com um sapato desconfortável que você atendendo pacientes sentindo dores o sapato aperta e dói no canto dói no outro então a escolha de um sapato confortável para o nosso dia a dia de trabalho é muito importante eu tenho esse aqui gente esse aqui esse sapato ele não é um sapato a princípio bonito né bonito elegante mas ele é super confortável eu digo porque eu aprovei esse sapato ele possui esse material aqui ó material antiderrapante né impede de você ali escorregar naquelas aqueles ambientes ali cheios de secreção de água alguma coisa assim né esse material antiderrapante ele é um pouco flexível o material dele aqui atrás no calcanhal bem confortável possui uma palmilha também que eu achei super confortável não sei se futuramente essa palmilha ela vai se desgastar mas a princípio ela é esse sapato é bem confortável então ele tem um saltinho aqui ó um leve saltinho olha só que coisa linda eu achei bonito gente não é aquela coisa aquele sapato elegante de você ir com uma festa mas você vai trabalhar bem você vai produzir bem no seu trabalho estando com seus pés confortável um sapato super confortável então eu super indico esse sapato para vocês ter com enfermagem fisioterapeutas enfermeiros é muito importante a escolha de um calçado confortável na hora do nosso trabalho para que a gente possa aí tá trabalhando assim de forma mais produtiva né gente então ele ficou super confortável confortável nos meus pés certo ele não aperta dos lados não aperta aqui na atrás de maneira alguma muito muito confortável super indica eu costumo calçar ele com meia eu gosto de calçar sapato com meia ele é da acho que é da marca dele aqui é a softwork softwork né não sei dizer não olha só como ele é por dentro ó bem branquinho eu acredito que ele existe em outras cores gente mas assim como eu uso para trabalhar então eu preferi comprar na cor branca eu vou calçar aqui pra vocês verem super confortável super indico demais para vocês calço com a meia olha só gente super confortável esse aqui é um número 35 mas o meu número mesmo ele é um 34 sabe mas eu pra eu preferi que o meu calço com meia eu preferi comprar um um pouquinho maior olha só super confortável muito bom para você tá calçando no seu dia a dia de trabalho ele tem esse saltinho aqui que eu gostei demais desse saltinho é um material anti derrapante olha só firma bem no chão no piso qualquer cerâmica escorregadia ele trava bem esse material muito bom não aperta aqui eu comprei um pouquinho maior mas mesmo assim eu provei o 34 e ficou legal em mim também então esse é mais uma então essa é mais uma dica que eu deixo no canal aqui para você gente hoje falando um pouco um vídeo bem diferente é indicando esse sapato para vocês no seu dia a dia de trabalho então se vocês gostaram já vão deixando aí seu joinha seus comentários e muito obrigada pela presença de todos vocês e até o próximo conteúdo